O que? Eu sou Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai ver os fundamentos do 3ds Max. Confere aí com o ensininho que a gente traça mais essa. Bem, eu já mostrei pra vocês na aula número 45, que é a Porre Letras, um jeito bem interessante da gente conseguir fazer um... um render com esse tipo de acabamento aqui, ok? Que ele serve de base pra gente aplicar uma pintura, etc, 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 fazer um recorte, barará, barará, barará. Muito bem, se vocês quiserem, aula 45 Porre Letras. O que eu quero mostrar aqui é o sistema de animação, ok? Como é que eu faço pra fazer esse tipo de animação que eu defini pra minha vinheta, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente pegar os objetos aqui e duplicá-los lá em cima com o meu Shift, ok? E vir aqui, detonar essa papagaiada toda aqui. Muito bem. Não temos objeto animado. Vejam, minha primeira providência foi a seguinte. Eu separei os objetos em texto. Caso... ou melhor, eu separei os textos em letra, caso eu queira mudar, ok? E eu não vou ter grandes problemas pra fazer uma determinada alteração. Muito bem. O que a gente faz? Clicando em todos os objetos aqui, eu posso definir que lá pelo objeto 30, por exemplo, eu vou marcar um keyframe. Vejam, este é um processo que se usa muito pra fazer vinhetas gráficas. Ou seja, a gente começa do fim para o começo. Aonde eu quero terminar minha animação. Aonde eu quero terminar minha animação, eu coloco um keyframe, ok? E o que eu quero fazer aqui... Vou... Girar meus objetos, ok? Tô girando sem uma preocupação de saber... Qual o tamanho, ok? Próximo passo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar um novo keyframe... E... Simplesmente marcar este keyframe aqui, ok? Aqui lá pelo frameset... Eu vou vir aqui... E... Vamos mandar pra 115 isso aqui, por exemplo. Deve funcionar. Ctrl Z... Não gostei. Vamos aumentar. Podemos fazer inclusive visualmente, ok? Pronto. Vou exagerar. Ok? Por último, eu venho aqui... Zero. E... Todos os meus objetos giram. Agora... Qual é a graça daqueles ali? Vejam... Se eu clico neste aqui... E clico neste aqui... Eu vejo que eu dei um pequeno delay entre eles, ok? Delay que não existe entre esses. Como é que eu posso fazer esse delay? Simplesmente vindo aqui... E... Vejam que logo aqui embaixo, nesta posição aqui... Eu tenho... Eu tenho... A minha marcação. E eu posso ver... Aonde eu estou colocando o meu keyframe, ok? Vejam... Dois pra... Seis pra dois, etc, etc... Vejam... Se eu clico aqui... Este é... Quatro. Este aqui... Seis. Este aqui... Oito. Muito bem. Lá vai... Vejam que... É mais gracioso quando a gente faz um objeto... Cuja animação tem algum tipo de harmônico, ok? O que é importante explicar aqui pra vocês... Olha... Animação... De vinhetas... Gráficas... Que terminam com uma marca, etc, etc... Começa do fim pro começo. Porque isso vai garantir... Pra você a posição final do objeto. É quase primário... Mas tem muita gente que não pensa desse jeito, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso pode causar letrinhas animadas. Experimente animar letras de funk. Solte os cachorros. Oi! Oi! Dá um like aí! Oi! Oi! Dá um like aí! Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação pra continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também!